Essa é a coleção outono e inverno, palanque do 48 até o 56 com preços de fábrica, gente, em 4x sem juros e no domingo em 5. 5x para o cliente chavidora. Tanto a blusa quanto a calça vai sair por quanto? R$ 35,00. Olha que preço, Santana, Alfredo, Pujol, R$ 157,00. R$ 6,979,2176. Palanque do 48. Ao 56.